Como você tá gravando? Eu faço a luz e você grava Para gente! Vamos lá Gente, o problema não é ver aparato É quando ela some Olha que eu vou Só por isso que o aparato O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, olha... Eu não tava em célula. Não, eu não tava em célula. Cadê o veneno delas? Olha, deixa eu subir a minha pétala. Eu gelei, meu. Quando eu tô em casa, já tem uns veneno dentro da gaveta. Não, mas tava aqui, é um negócio azul. Ó, peraí, prepara. Ó, calma aí, Luleu. Olha ali! Não, ele tá gritando. Isso não é barata, não. É um rato. Cadê? Não, Lia, para... para, Tio. É um rato. Mas é o que? Afinal, é uma barata ou um rato? É uma barata, mas é do tamanho de um rato. Mas pra que tudo isso, né? Meu pessoal bagulho, porque você não tá morrendo dentro da gaveta. Como é que ele começou a gritar? E a mulher foi a que deu um grito mais. Foi um grito feminino, Tio. Aí, ó. Para, pai! Estou encostando o meu rato. Tá, tá. Oi? No escuro, 10.